Oi gente, aqui quem tá falando é a Laila e no vídeo de hoje é 5 Slimes em 5 minutos Mas antes de começar esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar muito like nesse vídeo E ativar o sininho e dar as notificações pra não perder nenhum vídeo novo Então, só tá aberto para a produção Então gente, o desafio vai funcionar assim Temos essas colas, no caso, essas colas vão transformar em 5 Slimes Aí vai ter o tempo aqui, quem fizer 5 Slimes em menos tempo, vence Isso aqui tem 5 minutos pra fazer 5 Slimes Vocês entenderam? A gente vai fazer aqui na mesa mesmo E a produção é a mamãe, como tá só nós duas aqui na casa Aí eu vou começar e depois eu vou pra lá pra filmar, não é mamãe? Isso, daqui a pouco sou eu que vou aí e eu tenho certeza que eu vou ganhar essa disputa Não, eu vou ganhar! Vamos ver quem é a mais rápida pra fazer Slime Eu! Será que tu vai conseguir fazer 5 Slimes em 5 minutos? Claro! Eu acho que eu vou conseguir, olha que cores lindas! Aham, então vamos começar com o tempo, mas antes de começar esse vídeo, já falei, para se inscrever no canal Mas escreve de novo porque é muito importante Em 3, 2... Peraí, peraí, tu não quer já deixar as garrafas abertas? É claro! Porque isso já vai gastar tempo, gente! Muito tempo, então tá bem difícil! Abre aqui! Então gente, agora vamos lá! Em 3, 2, 1... Começa o tempo! Aí já tá tudo aberto, agora eu vou começar com essa daqui Vai metade, 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 porque a mamãe ainda tem que fazer também Mais um pouquinho Isso, 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 tá bom! Tá bom! Ai, eu tô sendo bem rápida Ah, eu tenho que ser bem rápida, mas vai deixando assim Vai, isso aqui mesmo Eu acho que isso aqui tá bom, gente! Vamos ativar! Ativando! Vai botando e vai misturando Quanto tempo já, Laila? 26 segundos Já tá quase pronta, vocês se lembram? Tá quase pronta, gente! Ai, mas eu tenho que me concentrar Não posso falar muito com vocês Porque eu tô muito concentrada Então vamos lá Olha aqui, gente Ela tá pegando forma de slime Bora mais, ativador! Eu quero ganhar esse desafio Porque esse desafio é muito emocionante E se eu vou deixar uma meta de 4 mil likes Eu faço aqui com, em vez de só cola A gente vai fazer tipo de slime em 5 minutos Ai, já perdi um minuto Ainda não fiz esse slime Eu queria fazer um slime em cada minuto Mas não vai dar certo Então, bora Continue A slime tem que ficar perfeita Tem que? Ou não? Não sei Tem que virar slime Já tá virando Já virou slime Não virou? Tá bom, bora Continua, ativador Ativador Eu acho que tem que ser uma slime perfeita Hum, então eu acho que eu vou ganhar Porque eu não vou fazer perfeita, não Não, tem que ser uma slime Eu vou virar slime Já deu pra mim Já é Tá bom Então, bora Meu Deus, já derram tudo aqui Ai, eu tô Ai, caramba Caramba, já Um minuto, um minuto Já tô pra próxima slime Já tem até ativador na mesa Tá tudo tranquilo Tá tudo suave Já, pronto Já tem até ativador na mesa Esse daqui é bom Esse aí é bom Ativador, ativador Eu tô muito nervosa, gente Será que vai precisar de uma escola? Porque eu não sei se vou em metade Acho que não Bora lá, bora lá Caramba, leva só dois minutos Mas ativador Essa cola é um pouquinho mais difícil de ativar Ela leva muito ativador Eu já aguja bastante ativador agora Caramba, é muito difícil, gente Faça esse desafio em casa com os colegas de vocês Porque é muito difícil Bora, bora Já passou dois minutos, caramba Quatro e três Tem que ser mais rápida Eu já fiz só duas slimes Ai, eu acho que eu vou ganhar Mas tem que ser perfeita o slime Não precisa ser tão perfeita Olha, não Tem que ser tão perfeita Tem que Vamos lá, Lula Layla Vamos lá Nossa, ativador Bora, bora Slime Você tem que cooperar comigo E aí, Layla Vai passar pra terceira ou não? Vai passar ou não? Calma, ainda é difícil demais pra mim Ih, gente Tô achando que a Layla não vai conseguir o desafio Nem você Eu acho que eu vou E eu Você não Você não vai É porque, gente Essa cola é muito difícil de ativar Gente, eu tô pensando aqui A Layla é super rápida pra ativar E eu sou demorada Imagina Mas não sei se eu vou conseguir Então Na pared Ih, sua bola vai te matar Vai mesmo Ela só fez duas slimes até agora Só mesmo E já são quatro minutos Temos um minuto pra fazer três slimes Mas eu acho que eu não vou conseguir Já, pronto Isso aqui Essa verde aqui Vai Cai, cai, cai Caiu Caiu, caiu, caiu Caiu, caiu Bora logo Muito ativador Já pra ir de primeira Vamos lá Vamos lá Vai ativador Meu Deus Dei muito ativador aí Caso qualquer coisa Bota mais cola Olha aqui, gente Que tá muita bagunça Mas Só 30 segundos 30 segundos 30 segundos 30 segundos Eu preciso fazer três slimes Em 30 segundos Eu já desisto E aí, dona Layla Volta pouco Volta pouco Não adianta colocar tudo isso Já te mandou Ah não Eu vou perder É muito difícil Já virou mais slime? Tá bom Também sim Sim, já virou mais slime Já virou mais slime Então Não Acabou Parando Parei, gente Pelo menos Eu fiz três slimes Três slimes Será que eu vou conseguir? Essa cola é muito difícil de ativar, gente Olha aqui Três slimes Uma roxinha Uma amarela E uma verde Eu acho Será que eu misturo, gente? Mistura, gente Já sabe que tu fez três É Misturando tudo Olha aqui, gente Hum, tá bonita Olha que linda, gente Então é a sua vez, mamãe Tá certo Agora eu vou pra aí Gente, a produção papai chegou E agora A vez da mamãe E a Layla agora vai ficar aqui do meu lado Sim Com o cronômetro na tela Meu Deus E agora, gente Torce por mim Que eu vou conseguir fazer em cinco minutos Cinco slimes Será, gente? Será? Então em três Dois Um Pode ir Vou começar pela rosa, gente Rosa Bota só um pouquinho Ai, meu Deus Bora lá Layla gastou quase todo o ativador Gastei mesmo Mas ainda tem mais aqui Não Meu Deus do céu Eu tenho que virar a slime Rápido, rápido Vira Layla tá virando Você botou muito pouco a cola Layla, sabe o que foi? Eu coloquei aqui dentro Aquele ativador da alteza Aqui? Ele é muito bom Pra ativar essa cola Layla Meu Deus Tá virando Layla Em 20 segundos já? Já 20 segundos Não, 30 Gente, eu acho que eu vou conseguir Será que você vai conseguir cinco slimes em cinco minutos? Eu acho Vamos desgrudar, gente Mas não posso por ela Torce comigo Uma slime pronta Tem que desgrudar na mão Tem que desgrudar, gente Aqui Desgrudou Agora a roxinha Vai, vai, vai Cai, 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 cai Cai mais um pouquinho Ativador Tá botando muita poca cola por mim, gente Tu acha? Sim Ah, mas o importante é ser slime Cada um tem a sua estratégia Ah, não Mas não vira uma slime Você é pequenininha É Isso aqui não é uma slime, galera Eu acho que é Não é, não E tá virando Ai, meu Deus do céu Um minuto já se passou E eu já tenho duas slimes Não Quase duas slimes, né, galera? Quase Quase Vem Olha, tá virando Tá virando Será que vai? Tem que ir, tem que ir, tem que ir Vamos lá Fala para 20 segundos Uma micro slime, gente Uma micro slime Saindo Aqui Vou conferir essa boa depois Não é concurso de melhor slime Mas é quem faz É quem faz 5 slimes em 5 minutos Mas uma slime tem que ser boa Não tem que ser ruim Agora uma alaranjadinha Vou ter um pouquinho mais de cola, tá bom? Tá bom Eu vou aceitar, aceitar Aqui, misturando Já tô indo para a terceira slime E quantos minutos tem, Laila? Tem 3 minutos, Laila Gente, eu tô conseguindo fazer 1 slime por minuto, será? Será? Eu não sei Não, eu tinha que estar em 2 Entrando no terceiro Ai, não sei, gente Ainda vai andar no terceiro minuto Será? Vamos lá, Laila Ativa, ativa Falta Tá em 2 minutos e meio Meu Deus do céu É difícil o braço da gente começar a doer Ai Vinte segundos para os 3 minutos Para 3 minutos Vai Será que você vai conseguir, mamãe? Ai, ai, ai Vamos lá É que tá mais difícil agora, gente Eu acho que meu braço tá doído Já cansado Vai, tempo Vai, tempo Vai, mais rápido Mais rápido Mais rápido Mais rápido Mais rápido, tempo O braço dói 3 minutos Aqui, gente Ai Ai Vai 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 O braço dói, gente Continua a doer Continua a doer Mais um pouquinho Já te abagou Agora Agora vai Tem que estar perfeita Perfeita Ninguém me falou de perfeita Me falaram de 5 slime em 5 minutos Tá perfeita, perfeita Tem que estar perfeita Tem que estar boa, pelo menos Existir Tem que virar slime Tem que estar boa Tem que estar boa Gente, tá grudando na minha mão Sai, slime, sai Você não vai conseguir Olha aqui, gente Você fez 3, não foi, Laila? Sim Tem que fazer pelo menos 4, gente Mais uma Tem que estar boa Tem que estar boa Mais uma Mais uma Mais uma Ainda falta 1 minuto Para você, mãe Já São 4 minutos 4 minutos 4 minutos 4 minutos Será que você vai conseguir, mãe? Gente, eu vou Será que eu vou desempatar? Será que eu vou empatar Ou será que eu vou desempatar? Vai, pede, pede Pede, pede, pede Eu já tô Na tua frente Negativo Negativo Já tô na tua frente Já tô na tua frente Gente, vai A gente ia botar mais Quantos minutos? Quantos minutos? Tá caindo tudo aqui, gente Aqui Vamos Meio Segundo 30 segundos? 30 20 segundos 20 segundos 20 segundos Vai ficar ruim Vai ficar ruim Tem que estar boa Tem que estar boa Pelo menos Vai ficar ruim Vai ficar ruim Vai ficar ruim 49 10 segundos 10 9 8 7 6 Não 5 4 3 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 6 6 7 2 2 3 2 2 3 2 3